Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como trocar, mudar a conta no qual você está logado dentro do aplicativo da Nubank. Procedimento simples, fácil, rápido e atualizado. Acompanhe a partir de agora. Muito bem pessoal, na tela inicial do roxinho você vai clicar onde eu estou indicando aqui na parte superior esquerda nesse ícone que representa o seu perfil. Adiante, logo de cara temos a opção, o botão acessar outra conta. Basta clicar nele e essa opção facilita você alternar entre contas para a gente que possui duas contas. Uma da pessoa física, que é a primeira no qual eu estou logado e a outra de pessoa jurídica da empresa. E para fazer essa mudança, a troca entre contas, basta você clicar aquela no qual você quer logar, na que está desmarcada. Aí vai marcar e automaticamente você vai ser direcionado para a sua conta, no meu caso, a conta PJ. E pronto pessoal, já estamos logados na conta PJ. Note que até o roxo da conta PJ é mais escuro do que a pessoa física. E para voltar para a sua outra conta, basta seguir os mesmos passos. Só que aqui na conta PJ o ícone é diferente, é um prédio. Basta você clicar, como estou indicando aqui na parte superior esquerda. E na próxima tela, basta você clicar em acessar outra conta. Mesma coisa. Aí só clicar na opção que está desmarcada, no meu caso aqui da pessoa física. Só clicar, marcar, que vai ser direcionado automaticamente para a sua outra conta. Beleza? Simples, fácil, rápido, você trocar o acesso, trocar, alternar entre contas de maneira prática no aplicativo da Nubank. Sem precisar deslogar. Bom, é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados, a Nubank, aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais, cartões de crédito. E dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos relacionados ao roxinho. Recomendo fortemente que vocês assistam, pois diversas dúvidas já estão esclarecidas nesta playlist. É claro, nos finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera! Falou, galera!